Pai, eu quero te amar Tocar no teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te render glória Aleluia 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 Senhor, eu preciso do Teu olhar Ouvir as batidas do Teu coração Me esconder nos Teus braços, ó Pai Toda minha alma deserte a Ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado Aleluia 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 Aleluia